Buenas, aqui o mestre Algo aí, professor Aguacir Portela, estou aí para apresentar mais uma moda aí para vocês aí, uma música aí do saudoso Cedrinho, lá de Campo do Tenente, que é uma valsa aí, Coração Solitária, uma música que era muito executada lá na Rádio Difusora de Rio Negro lá, programa Gentileza da época, Rancho do Coronel Silveira lá na região, tocava muito essa música aí, Cedrinho que era uma pessoa ali de Campo do Tenente, amigo do meu saudoso pai, lembra um pouco inclusive da pessoa, vamos lá então, é uma valsa bonita, aqui tem uma história bem bacana e letra do próprio Cedrinho, e é no jeitão de ser e fazer aí do mestre Algo, desse jeito, A Cedrinho que era uma pessoa ali de Campo do Tenente, que era uma pessoa ali de Campo do Tenente, e vou sorrindo e cantando também, tenho um estilo e um violão, não sou amado e não amo ninguém, M religião que era uma pessoa ali de Campo do Tenente, que era uma pessoa ali de Campo do Tenente, Cedrinho que lamenta também, não sou amado moo millionaire, em dia de Campo do Tenente, e vou sorrindo e cantando também, tenho um clube de Edente, que era uma pessoa ali de Campoка do Tenente,?" Um coração solitário assim É um castelo que ninguém morou Uma estradinha faltava em marfim E por ali o amor não passou Assim eu vivo feliz Ninguém me quis eu chorar Teste que me quer mais Vai com o vai que Que eu não faço, não faço mais Teste que me quer mais Vai com o vai que Que eu não faço, não faço mais Vai com o vai que Que eu não faço, não faço mais Vai com o vai que E vou sorrir e cantando também Tenho um rechinho e um violão Não sou amado e não amo ninguém Filho que gostou, mas não gostou não Fim de riqueza Fim de riqueza E o do meu rechinho Vem de riqueza E a melhor Vem de riqueza E a melhor Teste que me quer mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL